Bom dia, tripulantes! Mais uma cara de feliz! Eee! Vamos agora para o centro de Ubatuba para conhecer a Feirinha Orgânica! Hoje é dia das meninas, certo? Certo, certo! Dia das mulheres! Vamos aqui com o Cezinha! Dá um boi, Cezinha! Eu vou contar como a gente conheceu a Lu! A Lu perdeu a âncora dela lá na Ilha Chieta! E ontem a gente fez uma tentativa de resgate da Judite I, a Judite I, que é o nome da âncora da Lu! Achou a Lu? Não achamos! Infelizmente o cabo dela está enroscado em uma espécie de tanque de combustível que está analfragado lá! E aí o cabo soltou da corrente da âncora! E hoje a gente vai visitar a Feirinha da Rede Agricológica aqui de Ubatuba! Muito legal! Mora aqui há dois anos praticamente! Não conheço! Uma vergonha isso! A Lu vai ser guia turística nova! É isso aí! E a turística da agroecologia, o Batubense! Isso! 24 horas com a pessoa, aí chove uma semana, aí você fica 40 e todas as horas com a pessoa! Nem parece que é 24 horas, parece que é mais por dia! Parece que é mais! Aí tem uma hora que você precisa de um descanso, né? Exatamente! De uma liberdade do amigo! Até porque a mulherada na marinharia não é sereazinha delicada, não! Não! Nunca na vida! É pra compensar os dias de mendiga, né? Que a gente fica às vezes, fuleiragem e tal! Os dias sem banho! Os dias sem banho! Não! Dias sem banho! Muitos dias sem banho! Você toma banho todo dia, Carla? Tomo banho todo dia! Eu não tomo banho todo dia! Não tomo, confesso! Porque eu tenho pregui... Eu não sei tomar banho de caneca! Não sei! Eu tomo banho todo dia, mas são banhos de 2, 3 litros de caneca! 3 litros é muito! É muito! É luxo! 3 litros é pra lavar o cabelo! Eu lavo o cabelo! O meu cabelo é grande, com 4 litros! Olha! Lavo e tomo banho! Viu, gente? Isso aqui... Eu vou filmar, Carla, um dia inteirinho pra vocês aprenderem! Saída de casa! Remadinha básica! Pra esse lugar feinho que vocês estão vendo aqui! Nossa piscina! Nosso quintal maravilhoso! Olha que belezinha! E claro, eu de Dondocona, né? As duas remando aí pra mim! Tipo um motorzinho, 3.3! Porque não dá, né? A Carla... Olha o brinco que essa criatura está! A gente não pode deixar ela remar nessa situação, entendeu? Ela está muito Dondoca! Então, hoje em dia de Dondoca é assim, gente! Amanhã vai ser o medo! Depois vai ser o balu, né? É pra compensar os mendigados! Vindo o barco! Algumas vantagens importantes! Não tem engarrafamento! Não tem cheiro de fumaça! Não! Já vai tonificando os bracinhos! Não precisa fazer academia depois! Mas nem academia o quê? Chegamos no pier! Remos agora! Onde vamos colocar, Lu? A gente vai deixar na guaritinha ali com o Zé! Porque senão... O pessoal pega emprestado e não devolve! Chegamos aqui no carro, no poçante de Carla, Daniel! Chegamos no centrinho e agora vamos tomar café na padaria? Integrale! Olha que mesinha fofinha! Que mesa fofinha, gente! Muito gostosinho o lugar! Que lugar sensacional! Eu estou apaixonada! É a história do João Corbizier, que veio pra Ubatuba, ele é de São Paulo, e ele vendia pão de porta em porta na bicicleta. E ele é muito top, porque ele usa ingredientes locais pra fazer os pães, que tem umas variedades muito sensacionais. Mas assim, o que eu pedi, gente? Pão de queijo, de parmesão, azeitona preta, azeitona verde, ervas pro rolonho. Com um repeteco de azeitona preta, porque eu não dei conta, não tenho maturidade pra não escolher isso. Trufa de pistache, porque também não tem maturidade. É café da manhã, mas não interessa, eu tô com vontade de comer trufa de pistache. E o rocambole de chocolate branco com pera, que eu tô numa expectativa que se esse negócio for ruim, eu vou ficar muito chateada. Mas não deve ser, porque... A vida é muito curta pra não pedir brigadeiro no café da manhã. Não dá, a vida é muito curta. E aí a vida é assim, né, gente? Aí a gente, pra arrematar o negócio, pede um cappuccino, que é só pra manter a tradição. Porque não dá pra inovar em tudo, né? Mas olha, a gente ainda vai tomar o suco que a Carla pediu, de laranja, taioba, pepino e mel, que eu também tô arrasando, tá arrasando. Tá arrasando, não sei o que falar desse lugar. Olha ali, a jarrinha de suco, de taioba, com pepino, laranja, da Carla. E o seu pão tava gostoso, Carla? Opa, que pão! É pão de quem mesmo? Menina, é tudo. É, canela, passa, canela, mel. Sem noção, uma delícia. Tá gostoso o seu? Uhum. Nossa, gente, ó, a gente não tá nem conseguindo conversar. Eu tô salivando aqui. Olha isso, esse aqui é de chocolate com damasco, rocambole. Meu, que arrogância. Olha que coisa deliciosa. Não, tô passando uma... Sem zoeira, eu tô salivando aqui de tanta coisa gostosa. Pena que o JP não tá, senão ele ia alucinar também. É grale como sempre, show. Comi como se não houve essa manhã. Eu tinha a expectativa do rocambole lá de pera com chocolate branco, mas ele superou. Sem brincadeira. Tudo plano é passar aqui na volta pra comer mais. Levar pra casa. Não é merchan, não, galera. Não é. É real mesmo, né, a gente vai ter que pagar a comanda. Não é merchan, não é merchan. Cara, é muito delícia, de verdade. Olha, como é que é isso. Estou surpresa. E vou voltar, vou trazer o JP aqui porque ele merece. Meu querido. Oh, que fofinho. Que bonitinho. Chegamos na feirinha agroecológica. Gente, muito legal. Parece uma feirinha hipinha, assim. Tem várias coisinhas. Tem roupinhas, tem comidinhas naturais. Tem criança, tem gente tocando instrumento. Olha, eu adoro esse clima, que é um clima muito amistoso, muito legal. Vou mostrar um pouquinho da feira. Pães. Que bonitinho. Olha que linda, gente. A pordinha branca, a couve. Tá bocadinha. A gordinha já vai pro doce, né? Olha que lindo. porque interessa ele é muito natural tá muito natural mas tá de banho bolo de cacau pegar um recheio de amendoim e cacau e nós não ia dar um granola por que tem aí eu faço o deixo de molho e eu faço na 24 horas na desidratador tá legal um sabor especial de café que legal olha orelha olha orelha coisinha estamos aqui com a ariane que encontramos na feirinha agroecológica muito legal a proposta dela eu vou deixar ela falar porque é muito legal é a proposta de plantar a lua esse é um modelo de um absorvente ecológico de um bio absorvente que você usa e reutiliza nem é lavável é de tecido então ele super orgânico super natural com o fluxo da mulher então ele é bom para a natureza porque não tem aquele monte de resíduo que gera como sorvente comum se compõe demora muito tempo a ser compor e também para a saúde da mulher porque tem muitos muitas coisas no absorvente de plástico que são maléficos para a saúde da mulher então também é para isso né para a gente se conectar com o nosso sangue e se conectar com o nosso útero e essa sabedoria ancestral que está dentro é que está muito legal é super fácil ele troca assim você tira né e lava ele lava e seca super rápido então é super bom então o ideal é ter dois para trocar dois ou mais depende do fluxo da mulher né o meu fluxo é muito baixo então eu uso um pouquinho assim o dia inteiro legal e aí se você tiver um pouco maior você vai usar mais né mas o movimento também de plantar a lua de jogar o seu sangue na terra então por isso que eu faço também esse micro verde vai espalhar para as mulheres que sentirem esse chamado também de se conectar com isso e jogarem o seu sangue na terra e tem alguma você joga alguma planta específica ou tipo você joga na terra para eu jogo em todas as plantas do meu jardim lá da minha horta da minha a minha hortinha e é uma bomba de energia super muito legal as plantas bomba muito legal eu vou compartilhar aqui e seguirem aprenderem sempre conceito gente olha lá que eu acho que vale muito a pena a gente se conhecer mais porque é natural natural a gente normalmente tem hoje e tal e ai que coisa horrível coisa do passado mas não se não não é uma coisa do passado acontece até hoje acho que a gente tem que aprender um pouco mais sobre isso aqui atrás fica a ilha dos pescadores de ubatuba e onde tem a feira orgânica onde tem as melhores peixarias e onde a gente tem o povo mais gente boa de ubatuba gente que lugar sensacional a gente está saindo a gente tá falando aqui que nós saímos com a nossa barrinha de energia do videogame sabe preenchida que abu porque é muito bom que gostoso passar com gente que tem tanta energia gostosa e a gente tá saindo cheio de verdura orgânica e eu tô falando aqui pra lu que a lu é anjo caído do céu que conhecemos ontem já somos melhores amigas toda a generosidade é um espelho muito legal cara a alegria compartilhada alegria redobrada né amor é só existe alegria compartilhada a gente está tão aqui ó cheia de alegria e amor que a gente vai tomar um sorvete à tarde a gente muito legal que dia gostoso e o dia nem chegou na metade então aguenta aí que coisa boa que de tomate pastão de alho poró e requeijão e o que é assim e esse quibe é rechado com espinafre vocês não estão tendo uma noção vegetais na feira e o suco então suco é de maracujá maçã e hortelã nunca pensei nessa combinação com maravilhosa chegando na praia do lázaro passeio das meninas vai se encerrar com a cara trabalhando o dia inteiro ela não para e a gente vai ver o pôr do sol na praia linda olha que coisa linda que fofinho é a caminhada do dia em direção ao sol vamos às vezes o que mais falta no dia ou melhor numa semana chuvosa a gente sai com as amigas só para bater papo de mulher conversar assunto de mulher que ninguém merece ficar no são todos quatro todos os a todos os assuntos desde o motor cabo de âncora a ciclos femininos lua ciúme relacionamento vida saudável evolução vegetarianismo veganismo meu deus não sei que a gente falou de tudo gente mas olha a tarde tem estudos que falam que é tarde com as amigas o que na verdade foi um dia com as amigas que é melhor do que uma tarde porque faz bem para mulher a gente se conectar com outras mulé acho que foi ótimo nosso dia meninas que vocês estão que o que vocês acharam top top a gente precisava disso acho e alum foi o anjinho que caiu da âncora o anjinho que veio com a âncora caída não sei eu sou uma moradora de velho de colhambada né eu tô andando na prática é mais elegante amor olha o degradê de elegância acontecendo nesse momento em direção ao mar não fazendo para a praia sununga para ver o restinho do pôr do sol coisa linda praia da sununga mas das melhores praias do mundo para a prática de skin board sonrisal ó muito legal onda forte barulhão gente é muito de tom pensa gente desembarcar no botinho aqui olha 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 gente olha essa onda caraca maravilhosa e a casa linda e da dieta toim toim e o dia das meninas encerrou voltando pra casa de caronex com taxi boat e aqui está as minhas compras estão as minhas compras olha só coisinhas orgânicas abobrinha brasileira abobrinha italiana abóboras tudo orgânico gente muito gostoso misoshiro polvilho doce trigo para kibe que eu adoro aliás hoje no almoço vocês viram né comemos um um trigo um kibe de tomate que eu vou tentar replicar porque tava muito gostoso meu chocolatinho aqui né aqui no chocolate favorito manga couve orgânica super fofinha depois daquele é um café da manhã generoso na padaria trouxe aqui pra mim pro jp mais um negocinho pãezinhos geleia ervilha e dois pães com duas mandeiras pra gente sobreviver por mais algum tempo sem precisar comprar pão o mesmo jp sendo o nosso padeiro favorito pois é muito bom nosso dia dia das meninas estávamos precisando depois de tanta chuva e tanto enclausuramento e foi muito maravilhoso espero que vocês tenham gostado um beijo pra vocês e até a próxima bom dia tripulantes sim não pegou bateria extra o joão sempre gosta de portar meu bateria